Olha aí galera, tô chegando pra pescar aqui no pi, olha quem tá ali já ó, pica pau, paulinho, uma galera, só gente boa, só gente conhecida Então vamos lá, vamos lá ver o que eles estão pegando aí, vamos ver o que tá acontecendo aqui nesse pi galera, vamos que vamos Salve rapaziada, vamos aqui no pi, pica pau, olha aí ó, quando acabar disse que o cara não pega peixe, tá aí o resultado aí galera, é o peixe aí hein, aí, demos um spoiler no último vídeo aí, pica pau tava aqui, a galera veio mesmo aí ó, tá aqui um ó, olha a galera aí ó, tá aqui ó, todo mundo aqui galera, Deu peixe, deu peixe galera, tá aí ó, o peixe do cara velho, olha ele aí, tá aí ó, vamos lá galera, vamos lá, hoje disse que tá dando muito xarel aqui, não vem mais não, não vem mais não, chega aqui a raia Tá rolando o golfinho na área galera, quando rola golfinho assim espanta os peixes viu, vamos ver se eles aparecem ali, ali ali ó, apareceu ó, tá aqui galera, tá aqui na frente aí, não sei se Vai dar pra vocês verem aí, tá aí galera, meu primeiro peixe aqui galera, primeiro peixe aqui ó, saiu aqui ó, então vamos nessa, vamos pra mais, saiu o primeiro aí ó, tamo junto Aí galera, xarelzinho garantido, olha ele aí galera ó, deu peixe galera, cadê o peixe, cadê o peixe, aí rapaziada, aí ó, aí ó, aí ó, peixe garantido aí hoje hein, tá dando galera, o pi hoje tá pra peixe hein, aí galera ó, peixe de pica pau aí ó, aí galera, velho maiacu aí hein, já sabia que era ele? Tá saindo galera, tá saindo ó, pica pau apresentando mais peixe aí hein, por enquanto ainda ele tá passando longe do recorde dele, mas tá pegando Aí a galera tá zoando aqui ó, pica pau prometeu quebrar o recorde, passou longe, tá passando longe por enquanto galera, ó mais aí ó, tá saindo aqui também ó, vamos lá tapar peixe Olha aí, olha aí galera, saiu o peixe, saiu o peixe galera, tá aí ó, garantido, tá na mão, tá na mão, olha aí ó, tá na mão, não é o recorde ainda né pica pau Vai começar agora Olha o chapa galera, aquele ali é o terror do rio Buranhão, viu lá ó, soltando poeira ali viu galera, olha lá ó Salve rapaziada, deu cara a pé pra galera Tá aí, tá aí ó, vamos nessa, olha o pescador aí ó, cara a pé pra galera Tá garantido aí hein, tá garantido ó, olha aí galera, olha o tamanhão aí ó, se liga aí ó Ô, tamo junto, tamo junto ó, show de bola galera, vamos nessa Salve rapaziada, chama, chama, olha o arremesso aí galera ó, aí é pra raia galera, olha o arremesso da raia aí hein Tá vindo mais, tá vindo mais aí galera Aí, aí, aí ó, pica pau, pica pau tá só fazendo, tá chamando mais gente de pica pau, cê viu aí Salve rapaziada, deu peixe, tá aí ó, vindo sol, curta, compartilha aí galera, se inscreva no canal, vem pra perto com a gente Tá com toda a galera aqui no pi, que tá jogando duro galera, olha o tamanho aí, olha o tamanho do bichão aí galera Todo mundo por aqui, então vem com a gente Vamos nessa, mostra o bichão aí pra gente, vai Chama aí, aí ó, sacou galera, cara pega gigante aí ó, passeia aí ó Mais um ó, vamos nessa, vai ter mais, vai ter mais Enquanto isso, pica pau tá ali também arrastando ali, tem alguma coisa aí pica pau? Nada galera, segundo pica pau não saiu nada ali hein, vamos nessa Saiu mais um, saiu mais um aí galera, tá aí ó Tá aí ó, ó bichão aí, ó bichão aí, ó bichão aí, ó Olha aí rapaziada, tá garantido Bateu ali de novo galera, bateu de novo Pescaria hoje tá show Vamos ver, vamos ver o que que tá vindo aí galera Vamos acompanhar ali a linha ali Xarel galera, tá aí ó, tá aí na linha aí ó, xarelzinho garantido aí hein Pode ir, pode ir, é na de mão aqui, é na de mão Pode ir, pode chamar aí Pronto, já foi, tá aí galera, xarelzinho aí hein Pica-pau deitou galera, pica-pau deitou ali, olha o bico da vara do homem, olha o bico da vara galera, pica-pau bruto, o homem ta bruto galera, olha a pressão, olha a pressão, ta dizendo que não é peixe não, deitou, olha olha ai, não, ele vem arregaçando, o homem ta bruto, vamo ai, vamo ai, vamo ver ai, tamo na expectativa, apareceu, cadê o peixe pica-pau apareceu? É não, é não, quem não ta batendo, é alguma coisa, é uma raia pica-pau, apareceu é algas, é algas, putas, grilas, é peixe galho, ih galera, galho de mata, olá 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 vamo, 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 vamo pra caramba ai, pada, zumbada, pica-pau, arregaçado, vamo porra ta ai galera, a resenha ai, olha, peixe galho, teve não galera, foi mato enganchado ali, todo mundo ta na resenha com pica-pau ai, ai ai ai, garantido, garantido galera, já foi, mais um pra conta ai galera, ó, enquanto eu to aqui ó, já dei uma puxada ali ó, e esse aqui ta com frio galera, ele ta com frio ai ó, não veio, esqueceu a vara em casa ó, ta com frio, então vamo lá, vamo, vamo guardar esse aqui viu, vai salvar o frito, deu não, deu vazio ali galera, deu vazio, o coroa ta indo embora ai ó, disse que já garantiu o frito, ta indo embora, dai ta ai galera, roubalinho garantido ai ó, frijing ta laranjinha galera, gig red galera, uma hora ia sair, uma hora ia sair, uma hora ia sair, laranjinha ó, fui bater na primeira, ela ai galera, ela ai ó, o balão ai garantido ai ó, tava aqui batendo gig redzinho, todo mundo achando que ele não iria pegar nada hoje ai hein, ta ai ó, olha o tamanhão ai ó, vamo que tem mais, vamo que tem mais, cadê o peixe, cadê o peixe, olha lá galera, olha o peixe, olha o peixe, olha o gigante, olha o gigante ó, quase no final da pescaria e olha ai ó, fora o monte hein, dizendo que tem mais um monte aí hein vamo ver o que que é isso aqui? Escapulei é sacanagem. Aí galera, ficou de noite. O circuito da festa aqui já está aceso. Vai ter forró daqui a pouco. O pica-pau está aqui na esperança. A galera aqui já diminuiu. Nós estamos aqui esperando o peixe aqui. Aí, aí, aí. Final de pesca aqui. Ainda está saindo peixe aí ainda, galera. Papaterra aí. Está aí, ó. Olha ela aí. Final de pesca aqui. Olha o tamanho aí. Garantinho, galera. Garantinho, garanteinho, 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 garanteinho.